Olá gente, tudo bem? A farinha seca a barriga, emagrece e ajuda você a se livrar da barriguinha indesejada. Mas não é só isso que ela pode fazer por você. Essa farinha também é útil para ajudar a diminuir o colesterol ruim, afinal, ela é muito rica em fibras e esses nutrientes facilitam o funcionamento do intestino e são capazes de impedir que o organismo absorva grandes quantidades de gordura. Lembrando que o excesso de gordura leva ao aumento do colesterol ruim. A farinha seca a barriga é muito rica em vários tipos de nutrientes, sendo útil para ajudar a prevenir diabetes e reduzir os sintomas da TPM. Além disso, ela é capaz de ajudar na desintoxicação do organismo. Anote a receita. 3 colheres de sopa de canela em pó, 2 colheres de sopa de gengibre em pó, 4 colheres de sopa de linhaça dourada, triturada e peneirada, 2 colheres de sopa de chá verde em pó. Misture bem os ingredientes. Armazene essa farinha em um pote de vidro escuro com tampa e dentro da geladeira. Essa receita tem duração de 3 meses. Para obter os resultados desejados, acrescente uma colher de chá desta farinha em sucos, shakes ou chás 3 vezes ao dia. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.